Eleito duas vezes pelo amor melhor eleito do Brasil E pela primeira vez neste palco aqui no Rio de Janeiro Sangado vem pra cá Muito, muito, muito bem-vindo aqui ao Rio de Janeiro Sangado Como é a primeira vez dele aqui no Rio Vou tentar não perguntar A primeira coisa, o que você, Sangado Tá achando do Rio, tá achando disso aqui? E aí, Jóvis, beleza? Jóvis, como grande parte de vocês já sabe Que acompanha o Palavra, mas Em breve novembro vão fazer seis anos que o tio tá no YouTube Semana passada o tio chegou nos dois milhões e quatrocentos mil inscritos Um milhão e setecent mil no Facebook E com todo esse tempo, cara, que eu tô Já visitei várias cartazes Como vocês sabem também, ontem ontem eu tava no Manaus Um evento que teve um shopping lá E é a primeira vez Seis anos que eu venho no Rio de Janeiro Sendo uma cidade desse que eu ganho É inacreditável Que é a primeira vez que eu tô aqui Então, ainda bem que hoje eu tô tão quente Né? Mas... Como o pessoal já disse Eu já tinha vindo ali como estudante Muitos anos atrás Na época de faculdade ainda E a cidade, o que ela tá de quente Ela tem de bonita É uma cidade bonita Com os pais que moram aqui E eu falei, vocês têm sorte Porque as idolas que eu venho Que são bonitas Da Manaus, tá bom É bonito, né? Vocês têm sorte, mano As mulheres aqui são muito bonitas Então, fala Tô muito feliz de estar aqui E eu espero que o evento todo aqui Seja tranquilo e maravilhoso Vamos, pessoal